O som do carro ligado E a galera dançando Tá todo mundo no clima E a cerveja gelando E se quiser pode vir Chegar mais perto vem cá O sertanejo é assim Vambora vem misturar Só não demora Vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se liga, corre e vem pra cá O som é diferente, gostoso pra balançar Pam-pararam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Tá todo mundo louco fazendo panam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam João Lucas e Diogo fazendo panam-pam-pam O som do carro ligado e a galera dançando Tá todo mundo no clima e a cerveja gelando E se quiser pode vir, chega mais perto, vem cá O sertanejo é assim, vambora, vem misturar, só não demora Vai começar o movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se liga, corre, vem pra cá O som é diferente, gostoso pra balançar Pam-pararam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Tá todo mundo louco fazendo para-pam-pam João Lucas e Diogo fazendo para-pam-pam João Lucas e Diogo